Onde existe uma canoa caissara, existe um mestre canoeiro. Ele conhece quando, onde e com qual madeira ela foi feita. É a pessoa que desvém dos segredos da arte da pesca e das matas. Esses trabalhos que nós estamos fazendo aí, puxando a canoa, não vamos deixar acabar não. Então, esses novatos estão aí, que você já tem muito casado, vai passar por cima. Passa, né? E é isso que eu estou aqui, cara. Nessa luta, né? O cara luta para tirar eu da terra, mas eu estou aí. Não, eu quero ficar aqui, eu quero ensinar meus netos, meus filhos, né? Seu Altamiro nasceu na península da Joatinga, em Paraty, no Rio de Janeiro. E aos 67 anos, vive para preservar e ensinar essa cultura. Ele viu muito dos seus parentes indo embora da região costeira, pressionados pela especulação imobiliária e pela falta de recursos. Olha, para mim é muito importante nós ter a nossa canoa, ter a nossa cultura, o canoa caissara. É por isso que eu mandei as pessoas tirarem, né? Essa canoa, para mim, que a gente já perdeu as pessoas que faziam essas canoas aqui no nosso local. Então, vejo os amigos, de lá do lado da chuva, da trindade, para tirar as duas canoas para o seu Altamiro, para trabalhar no seiro, com a rastão de praia, pescar o peixe, garofa dele. A luta do pescador antigo para preservar o modo de vida caissara é a síntese do documentário Canoa, Caminhos de Terra e Mar, dirigido por Felipe Scarpino. Eu acredito que a maior lição que a gente tira de trabalhar com as comunidades tradicionais é que, sem território, não existe cultura, né? Diante da expansão imobiliária, né? Os grandes que querem tomar o território desses povos, né? Automaticamente, eles vão estar acabando com a cultura. A cultura só acontece com o território. A canoa é uma herança que vem das relações do povo caissara com o meio ambiente e com a história social e econômica da região litorânea do sudeste do Brasil. Mas, com o desenvolvimento urbano, os traços culturais e tradicionais foram se perdendo. Entre eles, a confecção das canoas. Hoje, essa cultura é transmitida somente pela oralidade dos mais velhos, o que faz do registro audiovisual algo inédito. O filme está ganhando o mundo agora, chegando nos festivais, né? A gente começa a divulgar o filme para o mundo, né? E, em breve, ele começa a voltar também para o Brasil, passar em festivais aqui, né? E lembrando que o filme já foi exibido na comunidade, várias vezes, inclusive. Várias pessoas viram. O próprio seu Altamiro, né? Que é o protagonista do filme, ele viu, adorou. A obra já rodou festivais na Turquia, Los Angeles, Galícia, na Espanha e Londres. O enredo acompanha a construção de uma nova canoa para seu Altamiro, em forma de mutirão. Uma curiosidade é que o tronco para a confecção estava muito longe da praia, cerca de um quilômetro de trilha. Assim começou a jornada. Tudo foi feito com autorização dos órgãos ambientais. O tronco da canoa começa com a escolha da madeira na floresta. Tem umas madeiras que são mais pesadas, outras mais leves, outras mais lascadinhas. Então, depende muito do que vai ser o uso, né? Se é uma pessoa mais velha, se é uma pessoa que vai fazer uma pescaria sozinha ou uma pescaria de mais pessoas para você saber o tamanho da canoa. Na pesca artesanal, a canoa é a forma de se pescar mais natural e silenciosa. Sem motor, ela navega pela propulsão da própria força, o que deixa os pescadores com a possibilidade de chegar bem mais perto dos peixes. A canoa hoje, ela vem tendo um trabalho que há um tempo ele foi quase que parado mesmo, quase que trocado por outras embarcações, né? Como as de fibra. E o desinteresse foi grande, porque os mestres foram se acabando, né? E foram poucas pessoas ficando fazendo canoa. Vai, vai, vai! Vai, vai! Mais do que um veículo, um meio de subsistência, a canoa caissara também faz parte da cultura, identidade e resistência das comunidades em seu território. É a gente lutar. Não tenho terra, né? Estou aqui de passagem, mas eu tenho o meu direito de posse, como os outros moradores têm, eu tenho, né? Mas eu, a minha, posso, estou aqui de dinheiro de parte. Já sou rico. Tomo a minha água da melhor água, né? Melhor qualidade. Meu peixe. Olha, estou na praia, estou no mato. Isso que é a maior alegria nossa aqui. Nós somos ricos. Não tô na praia. Eu mesmo. Legenda Adriana Zanotto